Se você sofre de preocupações excessivas ou de um receio de, enfim, das pessoas te avaliarem e te julgarem, muito possivelmente você tem um padrão de relações que vão variar entre uma irritabilidade muito intensa e um momento de isolamento muito forte. Isso vai começar a danificar as suas relações e você acaba sentindo que você é emocionalmente instável, que você não tem ali um controle sobre a reação que você vai ter nas suas emoções. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Mas com estratégias simples, organizadas, a gente consegue recuperar a paz mental e o controle sobre as nossas reações muito mais rápido do que a gente imagina. Então eu vou ensinar para vocês uma técnica chamada PARI, que é derivada da DBT. O primeiro é o P, que é parar mesmo. Antes de você falar qualquer coisa, quando você perceber que o seu corpo está ficando ansioso, que a sua mente está acelerando, você para. Aí o O, você vai observar, você vai observar o que está passando na sua cabeça, os seus pensamentos, os julgamentos, as ideias, os pensamentos catastróficos. Você vai observar como se você estivesse olhando nuvens no céu. Depois vem o D, você vai, digamos, ativar o seu diafragma. Como? Fazendo duas respirações profundas pela barriga, com a barriga e levantando. Depois o E, você vai expandir a sua consciência para os outros sentidos, percebendo o que você pode tocar, o que você pode cheirar, o que você pode sentir em termos de paladar, o que você pode ver. Você vai explorar esses outros sentidos e você vai expandir esses outros sentidos. E o R, você vai re-responder basicamente em termos de três perguntas. O que seria o melhor para mim nessa situação? O que seria o melhor para outra pessoa? E o que seria melhor para resolver o problema? Você vai responder essas perguntas mentalmente. E a partir disso, muito provavelmente, você vai ter uma reação que vai ser muito mais condizente com aquilo que você acredita, com a pessoa que você é, com os seus valores. E uma reação que vai muito provavelmente te deixar mais próximo de resolver o problema, resolver o conflito sem tanto gasto de energia. Além de te dar aquela sensação de que você dá conta de lidar com os desafios, a sensação de que você é capaz de lidar com muitas coisas difíceis e conseguir superar. Essa vitória é importante porque a ansiedade tóxica nos deixa frágil. Ela conta uma mentira e que nós somos seres basicamente sem potência. Por isso que a gente tem que ficar o tempo todo aflito. Quando a gente começa a contrariar e começa a mostrar a nossa força, a ansiedade vai perdendo o poder que ela tem sobre a gente. Tenta essa técnica e escreve aqui embaixo o que você achou, comenta e compartilha com todos aqueles que você acha que podem se beneficiar com isso.